Janela de transferência está fechada nesse exato momento. Todos os times fizeram grandes reforços, alguns mais ou menos, mas o destaque está ainda novamente pela não ida do goleiraço Ozzy Jr. para um clube de uma primeira divisão do futebol europeu. Ele segue no Swindon Town. E no atual momento, com o time na nona colocação, lembrando que o G2 dá a vaga para a Premier League, a primeira na inglesa, e do terceiro ao sexto tem a fase de playoffs. Explicando rapidamente o motivo dele não receber ofertas é justamente isso. O valor do mercado do goleirão no atual momento está em mais de 1 bilhão de reais, 235 milhões e meio de euros. E o salário, 110 mil por semana, o que daria quase 500 mil euros por mês e o que daria, em reais, mais de 2 milhões. É, cara, os valores estão altíssimos e ele segue no Swindon Town. E completando nesse exato momento, um ano na lista de transferências. A gente é citado aí como crucial para o time, o jogador mais importante. Ele está muito feliz no Swindon Town, com 96 em overall. É difícil tirar, mas o nosso contrato vence nesse ano. É a última temporada do nosso contrato e tudo indica que nem a pau, né? A gente não vai renovar ou quem sabe vai. O que vocês acham? E fala aí, rapaziada! Geração Gamer na parada, curtindo e começando mais um episódio do goleiraço Oze Jr. A gente está preparado para o maior clássico de seleções do planeta, sem chororô. É a Argentina vs Brasil. O Oze Jr. está no esquema e no atual momento há menos de um ano para a Copa do Mundo de 2026. A primeira Copa do Oze Jr. jogando como titular, é claro, tendo a oportunidade de entrar em campo. Vamos lá nessa pegada que o clima é esse, meu irmão. Oze Jr. retitula a item. Bola rolando. Começa a Argentina aí no chute de longe. Espalma Jr. Grande defesa. Brasil está vencendo por 1x0. A Argentina tenta novamente. Batida no desvio. Matou no contrapé. Mauro Jr. desviou. Ela passou do lado do Júnior. Mas aí a gente não teve reflexo para virar essa. Fim de jogo, né? Brasil ainda faz 3 e goleia 4x1 por acima da Argentina. E torna no like se você curte essa série. Se inscreve se é novo. Ativa o sininho. Me siga lá no Instagram. E vamos junto começar de vez mais um dos melhores episódios dessa série. Seguimos focados só nos dados de Rebelde, hein? Como eu falei no último episódio, tudo relacionado a Rebelde a gente está escolhendo. E não é à toa que a gente já superou a alma do time. Estamos com 19 no Rebelde e tentando desbloquear as opções aí para a evolução dele. E alcançamos o nível 35 mais 4 pontos de habilidade para a gente investir nele. Vamos focar logo de cara para evoluir para 29, 37 e 41 em cabeceio, moleque. Ainda sobrou um pontinho, mas a gente guarda para os próximos. Tentar evoluir o máximo a parte da finalização, uma vez que a de goleiro está completa. E ele inclusive já tem 102 em overall, em elasticidade, em chute do goleiro e reflexo do goleiro. Vamos evoluir mais e mais até o máximo. Voltando agora para a segundona. Jogaço, mais um para subir. Só que tem um porém. A gente não jogou porque o Ozzy Jr. estava servindo a seleção brasileira. Lado positivo que o Murphy fez o gol ali da vitória aos 87 e o Shade tinha marcado aos 25. E agora sim, goleirão Júnior de volta encarando o Stoke City na Championship. O objetivo aqui é pegar tudo. Já tem o primeiro lance. Ah, mano! Como que essa bola passou? Eles empatam o jogo. Vão tentar a virada nesse pênalti. O Ozzy Jr. Pegou! Boa, meu goleiro! Conseguimos segurar a bola ali que deu a vitória para o Swindon. O Murphy marcou depois 3x1 para cima do Stoke City. Vamos, vamos encarar o Fulham. Mais um jogo na segundona. Já começa com o pênalti. Em pênalti para o Fulham. Batida! De novo conseguimos defender. Duas defesas seguidas de pênalti. E tem bola preparada ali na área. O Ozzy Jr. está ligado. Ela vai subindo. Sobrando ainda. Briga o Fulham. A sobra é dos caras, hein? Estão jogando lá com a defesa já acionando na frente. De olho nessa Ozzy Jr. Tapa no meio. A batida na rede de fora. Termina o jogo. Vencemos 2x0. Terceira vitória seguida na Championship. Carabao Cup contra o Leicester City. Na última fase a gente eliminou o adversário com um gol de pênalti do Ozzy Jr. E depois na sequência a defesa, né? Ele começou a ter chances de bater penal. E vamos para o jogo controlando o time o jogo inteiro. Na verdade controlando o time nos melhores momentos, né? Aí tem bola ruim para a gente porque é ataque do Leicester. Jr. defende. Leicester City no ataque. O toque. Jr. de novo. Finalmente uma bola para o nosso contra-ataque. Adeloé chegou. Soltou a bomba. Saiu fraquinho. E o Adeloé tem mais uma chance. Dominando essa. Tocando para o Murph. Murph, Murph, Murph. Parou no goleiro. Está aberto. O Chou está na mão dele. Se liga no Shade. Vai para a linha de fundo. Todo mundo está marcado. Ele chega mais um pouco. O De Vries recebe o passeando. O Chou está bem. Tentou colocada. Adeloé na trave. Carimba a trave do Leicester. E aí está no mano a mano. Vamos parar a jogada. Ih, deu ruim. Deu ruim. Vamos sair com o Ozzy Jr. De cavadinha. Golaço do Leicester City. Eles abrem o placar. E termina o jogo. A gente carimbou uma na trave. Mas depois tomamos um gol de cobertura. Eu me equivoquei para fazer o desarme ali. O cara saiu sozinho com o Ozzy Jr. A gente está eliminado da Carabao Cup. Esfriando a cabeça agora contra o Lincoln City. Vencemos fora de casa cheio de 1x0. Contra o Border Mouth. A gente tropeça e perde por 3x1 em casa. Suandes e Swindon Town 1x1. A gente fica mais um jogo sem vitória. E excelente em rede restaurantes. Mas a gente tem um lucro de 90 mil. Bora pegar os 390. Vamos investir aí numa startup de tecnologia. 750 mil. Olha só. A gente já tem também um investimento numa propriedade residencial. E numa comercial. O objetivo também é chegar com 5 milhões. Para investir na energia renovável. Mas no momento a gente está sem chance. Vamos passar aí o Hello Ring, mano. No time para ganhar 40 de Rebelde. Ozzy Jr. Deu uma esfriada de cabeça. A gente está na sétima colocação com 12 jogos. Vamos pegar aí os melhores times. Para a gente tentar subir na tabela. Bola rolando contra o Sheffield Wednesday na Championship. Já tem o primeiro ataque. O toque ali. Invadiu a área. Mandou no ângulo. Pulamos ela. Mas não deu para chegar. Swindon Town já. Empata o jogo. Mas tem outro escanteio. Ozzy Jr. Sensacional. No reflexo. Time virou. Mas tem escanteio. No desvio. Que isso, velho. Bola encobriu o Ozzy Jr. Eu jurava que ela ia para longe do gol. É, moleque. Apesar de tudo. A gente consegue um gol do Murphy aí no finalzinho. E vencemos por 3 a 2. Encarando agora o Luton Town. Vamos vencer de novo, time. E o Luton Town está no ataque. Bola batida. É um jogo perigosíssimo. A gente está jogando a partida completa dessa vez. Aí vem o toque. Ele ia meter o chute, mas bateu no calcanhar. Swindon Town no ataque. Doidinho. Para fazer um a zero. É a vitória, velho. Nos coloca nos playoffs. Então é fundamental ganhar de qualquer maneira. Bola na área do Aguiar. Subiu. Ataque do Swindon. Errou. De Vries. Eita. Errou o passe também. Ficou na boa. Bateu para o gol. Spalma Jr. Sensacional. Olha só o replay da jogada. Uma paulada ali. O Jr. Se estica todo. E evita o gol. Ainda o Luton Town batalhando por esse golzinho. Chegam na boa. Para finalizar. Mandou nas mãos o nosso paredão. Que já isola lá na frente. A De Baió abriu com o Jones. Ele pode até chegar cruzando. Mas preferiu a tabela ainda. E ficou no ponto de bala. Carimbou a trave depois do toque do Júnior. Terminando o primeiro tempo. Tem bola lançada. A De Baió. O Aze Jr. Travou o paredão. A gente marcou ali na moral. Fim do primeiro tempo. Estamos pegando até vento. Contra o Luton Town. É o jogo que vale o G6. E vem, cara. Vem o segundo tempo. Como terminou o primeiro. Na pressão dos caras. Júnior de novo. E tem Swindon Town tentando o golzinho. Agora o Morp. Posição legal. A De Loe. Milagre do goleiraço de lá. O Luton Town também tem um paredão. E é o lançamento na cara do paredão. Tentou o chute. Zagueirão nos salva. Enfiada de bola. A De Baió. Sensacional. O Aze Jr. Estamos aí no risco de ser substituídos. Está aparecendo a legenda a todo instante. Para a gente não sair, vamos chegar no ataque. Só a vitória nos coloca no G6. Olha onde está o Júnior cruzando essa segunda trave. Bola volta. Ele briga no alto. O Swindon segue com a posse. Aí, mano. É só mandar. É só mandar. Mandou. Ele domina para a chuta. Fomos desarmados. Agora é um deus nos acuda, né? A gente, às vezes, vai para o ataque para evitar a substituição. E para dar uma emoção nessa série. Que se ficar lá parado no gol, mano. Uma hora fica monótono. Vem mais uma. O Z Jr. Passou. Eita. O passe não chega. Vem para trás. E a chegada do Luton Town, hein? O Jones tentou o lançamento. Acabou equivocado. Murphy pega. Tem Swindon para o ataque. A gente é segurado ali no gol por um atacante do Luton. Conseguimos escapar. E já estamos aqui na frente. Pediu bola. Ah, ele errou. Ele errou. O passe. Ah, velho. Que isso. Aquela bola era totalmente nossa. Aí tem mais uma jogada. Vamos voltar aqui, então, para o gol. Para pegar essa. Vai que é tua. Bugou. Bugou, mano. Olha lá. Que isso, cara. Bugou. Gol do Luton Town. Olha só o replay. A gente saiu agora, né? Não vai mostrar o replay. Cara, é absurdo isso. A gente estava na bola, mas ele não pegou. Ele simplesmente deixou ela passar. Nem foi por cima. Foi para o lado. Vamos botar rápido aí algumas partidas novamente para ver se sai o bug ali. Porque, sinceramente, a gente foi para o ataque para dar emoção. Mas não foi falha nossa, cara. A gente foi prejudicado porque a bola passou do lado. A gente tinha totais condições de segurar ela. Batemos aí os caras, o Birmingham, por 2x0. 0x0 contra o Conventro City. E o nosso videogame, o nosso jogo de videogame finalmente ficou pronto e deu lucro em 75 mil euros. O que faz aí o nosso novo game. Vocês deram várias sugestões aí, já que vai ser um concorrente do FIFA e do E-Football. É, cara, esse nosso jogo, ele conseguiu dar lucro e vai ser melhor que os dois. Batizamos o jogo de GeraFoot e empatamos aí contra o Blackburner por 2x2. E olha só, montamos um treinamento aí junto, um trabalho junto com o nosso treinador e ganhamos mais 15 de estrela. Voltamos, voltamos a jogar novamente a segunda divisão. De olho no acesso para melhorar aí o nosso quesito e ver se não vai bugar como bugou o último gol que a gente tomou. Bola rolando contra o Burley. E vai sair no mano a mano, posição legal, chutou para fora. Mais uma jogada ali no mano a mano, ele capricha ou não, ele capricha e faz um a zero. Eita mano, duas jogadas seguidas que o cara está sozinho desde o meio campo praticamente. Grande verdade que a nossa fase aqui no Swindon Town não está nada, nada boa. Mais uma pelo alto, a defesa tira e a gente conseguiu o gol do empate. O Burley ainda insiste, tem bola ali para cruzar, hein. Ele prefere tocar para o meio da grande área. Termina o jogo, a gente consegue o 2x1 e Andolo faz o segundo. Essa vitória finalmente nos leva para a sexta posição aí com 18 jogos no total de 46. É por isso que a gente simula vários, porque senão ninguém aguenta jogar tanto. Encarando o Miuau, controlando o time todo nos melhores momentos. E olha aí, vai tentar carregar essa aí, achou espaço, batida no canto, Miuau 1x0. Vamos caprichar nesse cruzamento do Yandolo para o Adeloyer. Voltou ali no up, domina essa, aciona o Yandolo novamente. Leão de fundo, cruzou na boa, Adeloyer não pega. Aguiar consegue a sobra, a gente perde. Só bora mano, opção ali. E que bola para o Adeloyer para empatar o jogo. Gol do Swindon Town do nosso camisa 9. Podemos buscar essa virada, escanteio cobrado do Yandolo, subiu 2. Aguiar na sequência, voltou para o meio ali, ninguém para empurrar ela para a rede. O Cleiton chega, chega chegando, recuperando. Shade, que enfiada de bola era no Aguiar. Mas aí o Cabal acabou com tudo. A situação está tão feia que a gente está no banco de reservas agora contra o Lanterna Cardiff City. Vamos entrar em campo e ir controlando o time todo nos 64 minutos a partir até os 90. A gente está entrando nesse período e está 0x0. Yandolo levantou ela para o McDonald. Defesa afasta, De Vries recebe. Já aciona no Yandolo. Pode cruzar? Pode. Mas vamos mandar um pouco mais curta. Faz aquela investida sensacional para o Shade. Vai para o meio, olhou, tocou. Murp! Defesa atira. A sobra é do Swindon ainda. Aí o Murp gira, consegue. Para chutar é desarmado. Swindon Town no contra-ataque. Yandolo toca para o Murp. Aí o Adeloyer está pedindo. Murp de novo. Murp de novo. Quem passou? Bolão para o Shade. É na boa, é na boa. Shade! Gol do Swindon Town, Shade! Fizemos o gol da vitória até aqui. Mas o Cardiff City não desiste. Está na sequência querendo o golzinho do empate. E TT tocou para o meio. Clark e a aveio. Na bochecha da rede eles empatam. É nível lendário, né? Na verdade aqui no FIFA é o ultimate. Mas sem essa bola, Adeloyer tocou para o Shade e bateu em cima do zagueiro. Eu não acredito. Termina o jogo, mano. Empate. Ave Maria. Sendo rebelde, como sempre, muitas pessoas dizendo, né? Para a gente cair ali, para se tornar um reserva, para forçar essa saída, para ter mais opções de times querendo, né? Já que ele vai se sentir infeliz aqui no clube. A gente está muito reserva. Temos agora mais uma sessão de treinamentos e conseguimos voltar ali no Bico do Urubu a ser titular. O atual momento, com todo esse drama ali, a gente está na sétima posição a dois pontinhos de chegar no G6. São 20 jogos, o total dos 46. Tem muita coisa, mas a gente está adiantando o máximo, né? No momento, só focando aí na Championship. Se eu não me engano, vai ter mais uma competição de mata-mata aí na reta final da temporada. Mas, por enquanto, é só isso. Tamo junto e até a próxima. O Z Júnior no banco vai sair do Swindon Town. O Z Júnior no banco vai sair do Swindon Town.